Olá pessoal, recebemos muitas novidades, dentre elas alguns produtos que estavam em falta, como por exemplo o famoso Mop esfregão da Amor. Este produto aqui ele continua na promoção R$ 99,90 ou 12 parcelas de R$ 10,00 ou ainda 4 parcelas de R$ 24,90. A grande vantagem desse produto é que ele acompanha dois refis e além disso ele possui uma garantia de seis meses. Qualquer probleminha você pode vir aqui com a gente e nós resolvemos para você. Para completar a limpeza da sua casa, nós também recebemos a vassoura mágica da Perfect. Olha que interessante esse produto. Bom, aqui ela também coleta o pó e a sujeira, né? Então depois de você ter passado na casa, é só ir lá na lixeira e jogar toda a sujeira. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha como ela é demais. Você passa, ele coleta toda a sujeira. Além de pegar toda a sujeira, ela tem uma microfibra aqui, ó, que ela também pega todo o pó. Então ela é 3 em 1. Ela pega a sujeira, tira o pó e ainda é uma pazinha coletora. Bom, falando ainda de produtos que nós recebemos, nós também recebemos este limpa-vidro muito legal da Amor. Olha que interessante esse produto. Bom, aqui ele é microfibra, o rodinho para você tirar toda a água. Ele tem aqui uma pecinha, ó, você apertou e ele vira para você fazer a limpeza da forma que precisar. Ele também, além de fazer para um lado e para o outro, ele também faz isso aqui, ó, para cá e para lá. Uma forma muito prática de fazer a limpeza no seu vidro. Ele também conta com um extensor. Então olha isso. Ele aumenta aqui e aumenta aqui. Você consegue limpar os lugares mais difíceis. Além de vidro, claro, também dá para limpar aí alguns móveis usando essa microfibra aqui. Este produto está com preço muito especial. 4 parcelas de R$ 14,99. Isso mesmo. Não percam as nossas ofertas. Válidas até o final do mês.